Olá, meu nome é Jaysson Martins, sou consultor da área trabalhista e previdenciária e o Minuto Econet de hoje será sobre a Portaria Conjunta 82 de 2020, que aprovou em 11 de novembro de 2020, o novo layout e o novo manual de orientações do E-Social, prevendo a exclusão de alguns eventos. Além disso, falaremos sobre a simplificação do E-Social, divulgada em setembro de 2019 e prevista para entrar em vigor em maio de 2021. Em setembro de 2019, o governo federal manifestou a intenção de simplificar o E-Social a partir da publicação da Lei da Liberdade Econômica. Ainda neste mesmo período, foram previstas a exclusão de rubricas, como a do controle do banco de horas e o envio facultativo de alguns eventos, tais como o aviso prévio trabalhado, S-2250, a convocação do trabalho intermitente, S-2260 e a contribuição sindical patronal, S-1300. Em novembro de 2020, entraram em vigor os ajustes do novo layout do E-Social que, embora não tratem diretamente da simplificação do E-Social, atualizaram alguns campos de eventos já existentes, para receber as informações dos eventos excluídos. Ainda em novembro de 2020, alguns eventos foram excluídos. Importante observar que a exclusão dos eventos não significa que suas informações deixarão de ser enviadas ao E-Social, uma vez que continuarão a ser comunicadas dentro de outros eventos, conforme se vê a seguir. O conteúdo do evento S-1030 relacionado à tabela de cargos e empregos públicos será agora enviado diretamente nos eventos S-2200, 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 S-2300 e S-2300. Além disso, o evento S-1035, referente à tabela de carreiras públicas, que é exclusivo para órgãos públicos, terá-se a informação realocada nos eventos S-2200 e S-2200. Já o evento S-1040, que tratava da tabela de funções e cargos em comissão, agora será informado através dos eventos S-2200, S-2200, S-2300 e S-2300. O evento S-1050, que informava a tabela de horários e turnos de trabalho, passará a ser informado nos eventos S-2200 e S-2200. A tabela de ambientes de trabalho, que antes era enviada pelo evento S-1060, agora será enviada pelo evento S-2240. Por fim, o evento S-1080, a respeito da tabela de operadores portuários, será prestado por meio do evento S-1020. Já para os eventos não periódicos, teremos as seguintes exclusões. O evento S-2245, relacionado ao treinamento, capacitação, exercícios simulados e outras anotações, terá sua informação prestada nos eventos S-2200 e S-2200. Já o evento S-2250, referente ao aviso prévio, será informado através do evento S-2299. E o evento S-2260, sobre a convocação para o trabalho intermitente, terá sua informação enviada por meio dos eventos S-1200 e S-2299. Na próxima tabela, que será exibida, iremos analisar os eventos que foram definitivamente excluídos. Para estes, não existirão outros eventos em sua substituição. São eles Eventos excluídos S-2221 Exame toxicológico do motorista profissional S-1250 Aquisição de produção rural S-1295 Solistação de totalização para pagamento em contingência S-1300 Contribuição sindical patronal S-5012 Informação do imposto de renda retido na fonte, consolidadas por contribuinte Importante O evento S-1250 Aquisição de produção rural Da pessoa física Passa a ser informado na IFD Reinfe Pelo adquirente No evento R-2055 Outro ponto importante do processo de simplificação do E-Social Se refere à utilização do CPF Como única forma de identificação do trabalhador Com essa alteração, as empresas não terão mais que informar Outros documentos para realizar o processo admissional Como, por exemplo, RG ACNH E Registro Nacional do Estrangeiro RNE Ah, um detalhe importante Essas novas regras Só começam a valer a partir de maio de 2021 De modo que A divulgação do layout simplificado versão S-10 Foi a maneira que o Comitê do E-Social encontrou Para as empresas se adaptarem às novas mudanças Antes que entrem efetivamente em vigor O layout atual permanecerá válido até novembro de 2021 Sendo que, a partir de então, somente serão válidas as informações do layout S-1.0 Ou seja, entre o período de maio de 2021 a novembro de 2021 Tanto o layout versão 2.5 Quanto o layout S-1.0 Terão um período de convivência Permanecerão ambas em vigor Já que o sistema aceitará os dois formatos De qualquer forma A empresa que já enviou os eventos conforme a versão anterior Não terá que retransmitir os eventos para adequação Exemplo Se o empregado já foi admitido antes da simplificação Não será necessário retransmitir o evento de cadastramento do empregado Cadastro inicial do vínculo e admissão Essa retransmissão somente será necessária Quando houver alteração em alguns dos dados cadastrais S-2205 Para mais informações sobre a simplificação do E-Social Acessem o nosso site E conheçam a área especial desenvolvida pela Econet Editora E não se esqueça Deixe seu like se você gostou desse vídeo E se inscreva em nosso canal Para acompanhar as novidades Esperamos que vocês tenham gostado Eu vejo você no próximo vídeo E aí E aí E aí E aí Tchau.